Música Pega a turma! Pega lá! Pega! 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 Joga a Bela pra aí! Olha lá, Tobias! Não dê Bela que eu jogo! Não dê Bela! Olha a Tobias! Pega a turma! Pega a turma! Pega a turma! Eu me importo com o gelo! Pega a turma! Pega a turma! Tupi! Traga Dá? Muito bem Vou jogar Pega Tobias Pega Vai pegar Vai pegar Vai Tobias Vai pegar Dá a Bela Pega a Bela Pega a Bela Pega a Bela